Cigarro, uísque e gelo Ajuda quem vai esperar Olhando o telefone do meu lado Já me sinto apavorado Esperando alguém ligar Combinamos nove horas E já são quase dez E nada de tocar No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante Ela também disca sem parar No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante Ela também disca sem parar O sinal de ocupado Vai zoando sem fim Já fico imaginando Com outro estar falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa Insistimos sem aperno E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, uísque e gelo O sinal de ocupado Vai zoando sem fim Vai zoando sem fim Já fico imaginando Com outro estar falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa Insistimos sem aperno E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, uísque e gelo E assim a noite vai passando